Música Olha isso meu povo, a transparência dessa água Eita menina O trio ali Sério filho Putz, olha lá, vai, joga de novo A gente saiu lá do parque, do náutico A gente veio aqui pra uma beirada do rio Tentar pegar uns peixinhos Olha só o lugar Hoje vai ser o que? Uma oidizeira Sem estrutura nenhuma, só com o que a gente tem E é isso aí O pessoal já tá ali, na labuta pra montar a barraca Fazendo arrozinho E vamos assar as carninhas que sobrou E é isso aí, ó Desliga Olha Olha o tamanho dos bichão Só tá eles e nós aqui, ó Olha Ó Chique, hein Agora, ó, e a galera Ó, e o patinho lá, Murilo Ó lá E uma garça perdida Não, tem acho que uma outra lá atrás, ó Nossa, olha só, você acha? Ai, tão voltando, mulher Beijo Tchau 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 O que que é isso aí, porquinho? E aí, Murilo Conseguiu? Ó, já deu dois, mô Olha Mas tem bichinho aqui, né Brincadeira, não Papai Vai, mô Joga uma aí pra ver Pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Meu Deus Dificuldade, Murilo Peguei, peguei Eita Dificuldade Meu filho Ó, a vara em verga Olha, Valdironha Agora sim, hein Eita, Murilo Olha Pega Olha Olha, meu pescador Olha Que bonitinho Fio Pegou Fio Primeiro peixinho Da viagem Seis horas e meia depois Eu, hein Misericórdia Carneiro não é boa, não? É Olha Olha, ele grita Ah, é de couro Epa, agora só levar É só levar o sobrão Sério? Ah, tadinho Sortei Ó, olha o Murilo, hein Eu só senti a força Eu só puxei Pega aí Perguntou Ah, eu queria pescar Não, nenhum Não, não Não, não Se eu contar Ninguém acredita O que você catou, Valdir? O que você pegou aqui agora? Que acabou voando Mas como que ele Como que você conseguiu? Isso aí era pra ter filmado Ah, não acredito não Que eu perdi isso Pronto, é história de pescador Não tá filmado Como é que faz agora? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cadê o porcão que você pegou ontem? Olha o seio Murilo Rapaz, bonito, hein Eita, nossa Agora eu fiquei fedendo peixe Olha lá Olha o Cadê? Nossa, amor Você não sortou ele, não? Não Como é que é o nome do seio? Mandi Mandi É Mandi, não? Mandi? Não Ele falou Mandi Os pequenininhos jogaram fora Jogaram fora Devolveu, né? Mandi choram E hoje nós vamos comer peixe de novo Que ontem deu bom Já até desarmaram a barraca aqui Que hoje nós vamos seguir o rumo Eita, menino A mulher do feijão aqui, ó Bora fazer mais um pouquinho de arroz Que a gente vai comer com peixe E é isso aí, ó Que noite tranquila e abençoada hoje, hein? Hoje foi bom Tamanho do porco Que a minha parece aqui, ó Do nada A porquinha Deve ter dado cria Pra esses dias Olha o tamanho das tetinhas dela Eles não atacam não, né? Não Olha o tamanho, gente Ó Se não tiver peixe Tem porco Tadinho Que dor Oi Então é porquinho no rio Nós pegamos o porquinho aqui É, o porquinho do rio O porquinho daqui Já vou, fi E aí Esse feijãozão chique aqui, ó O porquinho que os homens pegou ontem à noite Com arroz O murilão aqui, ó Que pegou um Peixão grande ontem Esqueci o nome Qual que era o nome? Manduvinha? Não Mandi 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 Ele grita O mandi grita, gente Mandi chorão Mandi chorão E é isso aí Ó o nosso almoço de hoje Como é que tá Isso aí foi o queimou? Tá com uma cagada do tamanho do mundo Tá com medo Segura, meu filho Olha, rapaz Isso até é quantos quilos será isso aí? É um quilo Olha o rabo comigo das piranhas É, pelas piranhas Ó Vai tirar foto? Vai, amor Na boca Aí ela escapa Aqui, ó Aqui, só com o outro dedo O dedão ou o dedinho Aí, aí, aí Aí é segura Nossa, tadinha Olha isso Que belezinha, hein? Ó A bicha é bonita, hein? Olha isso Vai dar um Filézão, hein, amor? Olha lá Criançado se ajeitando Pra nós ir embora Até a próxima Vamos deixar aqui esse cantinho Marília e a mulher Muito obrigada Obrigada Pela recepção Por tudo Ai, gente Foi dias Nem que seja um final de semana Vocês vêm Ai, gente, vêm sim Foi dias maravilhosos, gente Nossa, senhora Foi uma semaninha Que passou rápido E a gente nem viu, né? Só aproveitamos Graças a Deus Graças a Deus Criançado, então Nem se fala Fala Down, come down Fly so high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars And holding view I can't see the end But we'll see it through Before the next clerk Car Get on Find Get on Cart integration Glam Mind Get on Get on Get on Obrigado.